Olá, eu sou Fátima Uchoa. Neste podcast especial, vamos destacar o Workshop Internacional Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, que será no Superior Tribunal de Justiça no dia 2 de junho e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados no dia 3 de junho. Esse evento conta com a Coordenação Geral da Corregedora Nacional de Justiça e Ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, do Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e também Ministro do STJ, OG Fernandes e dos Juízes Federais, Daniel Marquionate Barbosa e Cíntia Menezes Bruneta. E eu converso agora com o Juiz Federal Daniel Marquionate Barbosa, Dr. Daniel, desde já, muito obrigada por nos considerar esta entrevista. Obrigado pela oportunidade. Doutor Daniel Marquionate, inicialmente eu gostaria que o senhor discorresse sobre o próprio tema do Workshop e os objetivos desse evento. Privar aquele que tem a guarda do convívio com a criança é um ilícito muito grave e essa é uma situação que pode acontecer e mais das vezes acontece dentro da própria família. Então o pai e a mãe compartilham o poder familiar e um deles, sem o consentimento do outro, leva a criança embora. Essa é uma situação já bastante delicada quando acontece dentro do país e mais ainda quando a criança é tirada do seu local de residência habitual e levada para outro país, levada para o exterior, então. Claro, o genitor que foi deixado para trás tem o direito a que a justiça intervenha e que o convívio seja, então, restabelecido. Daí a existência de um tratado internacional, a Convenção da AE de 1980, pelo qual os países se comprometem a tratar esse tipo de ilícito de forma rápida e eficaz. E devolver a criança ao país de origem salva uma situação muito, muito, muito excepcional. Essas situações excepcionais são definidas na própria Convenção da AE e precisam ser analisadas por um juiz. Imagine, por exemplo, como seria grave devolver a criança para um local de guerra ou entregar para um pai que pratica algum tipo de abuso. E mesmo que a solução seja devolver a criança, é comum que seja necessário adotar alguma medida paralela, de cautela, como um acompanhamento dessa família no retorno para o seu país de origem. No Brasil, esse tipo de caso dá origem a um processo judicial, o que a gente chama como processo da AE, que é da competência da Justiça Federal. Nós aqui não temos uma lei específica tratando na matéria, mas temos a recente resolução do CNJ, a resolução número 449 de 2002, que traz várias orientações para esses processos. O fato é que esses casos são muito difíceis para todos os envolvidos e mesmo para nós juízes. Para nós juízes, além da carga emocional e da dificuldade técnica de lidar com o direito estrangeiro, com a prova estrangeira, existe a dificuldade adicional de que não são casos cotidianos e que são casos em que o tempo é essencial. Ou seja, os juízes federais precisam estar sempre de prontidão, porque não se sabe quando, mas se sabe que em algum momento, o processo da AE virá. Daí a importância desse evento, que é um evento que busca a transmissão de conhecimento, mas também busca o debate, quase como uma reunião de trabalho. Então, se busca o debate e o aperfeiçoamento do trato dessa matéria. O senhor poderia antecipar, para quem nos acompanha agora, alguns dos principais pontos a serem debatidos nos painéis desse evento e falar um pouco sobre os palestrantes que vão participar? Este evento tem um formato um pouco diferente, porque nós quisemos juntar a transmissão do conhecimento para conhecer a prática de outros países e de outros atores brasileiros, como a Autoridade Central, a AGU, com a construção de um conhecimento, de outro lado, como uma reunião de trabalho. No primeiro dia, que vai ser o dia 2 de junho, nós vamos ter palestras que serão transmitidas pelos canais do YouTube, do STJ, do CNJ e da Infam. Nós teremos aqui, receberão os palestrantes internacionais dos Estados Unidos, nós teremos o juiz Scott Gordon, que é juiz de enlace para os casos da AIA por lá, e o procurador Anthony da Silva, que tem sede na fronteira, próximo ao México, e tem experiência em muitos desses casos de retorno. No Uruguai, nós teremos o representante da Autoridade Central, o Daniel Treca, e é muito importante o exemplo uruguaio para nós, não só pela proximidade geográfica e pelos direitos serem parecidos, mas porque lá eles recentemente adotaram uma lei específica que regula a tramitação dos casos da AIA e que tem sido um exemplo de rapidez na solução desses processos. Nós teremos representantes da própria Convenção da AIA de Direito Privado, virá o Inácio Goicochea, que é encarregado aqui para a América do Sul, e a Raquel Peixoto, que é uma consultora jurídica lá na AIA. Aqui no Brasil, nós teremos representantes da Autoridade Central, a CAF, que cuida desses e de outros tratados, e da Advocacia Geral da União, que tem a competência, a atribuição para propor esses processos em juízo aqui no Brasil. No segundo dia, o dia 3, aí sim terá um formato um pouco mais intimista, digamos assim, de reunião de trabalho, e por isso, infelizmente, nós não vamos transmitir ao público externo. Nesse dia, nós teremos duas oficinas de trabalho buscando definir um fluxo para esses processos e apontar os riscos ao processamento. Além dos juízes escritos, nós vamos ter a participação dos juízes de enlace do Brasil, de representantes da CAF, da AGU, do MPF, do MRE, da Polícia Federal. E o nosso objetivo é produzir, coletivamente, um mapa visual para que o juiz, talvez alguns enunciados também, sem caráter normativo, só orientativo, para orientar o nosso trabalho nos casos pendentes e futuros. E, por fim, doutor Daniel Marquionati, para os interessados em saber mais sobre o Workshop Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, esse evento será aberto ao público externo apenas no primeiro dia, ou seja, no dia 2 de junho, certo? O primeiro dia do evento vai ser transmitido pelos canais do YouTube, do CNJ, do STJ e da Infam. Para quem gosta de direito internacional privado e de direito de família, eu acredito que é uma oportunidade muito interessante de aprendizado. Nós teremos palestrantes muito qualificados, muito experientes nesse assunto. A programação está disponível no site da Infam e do STJ. Então, fica o convite para que todos acompanhem. Por fim, eu gostaria de deixar o agradecimento às entidades que estão fazendo esse evento possível. Quero agradecer ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que possibilitou a vinda dos palestrantes estrangeiros por meio da Meridian International Center. Quero agradecer à Convenção da AIA de Direito Privado, que nos disponibilizou e enviou os representantes. A Infam, nossa parceira na produção do evento. O STJ, que vai ser nosso anfitrião. A CAF, a Autoridade Social Brasileira, que tem sido nossa parceira também. A AGU, que estará conosco. E ao Conselho da Justiça Federal. Nós conversamos com o Juiz Federal Daniel Marquionati Barbosa sobre o Workshop Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, que será realizado nos dias 2 e 3 de junho. Agradeço ao Dr. Daniel Marquionati o bate-papo sobre esse evento e agradeço a sua companhia aí do outro lado. Para quem quiser saber mais sobre o Workshop Internacional, acesse o site infam.jus.br. Até a próxima!